E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aí com mais um vídeo aqui pro canal, tá? Dessa vez eu vou trazer uma review aqui pro canal da webcam Logitech C920. Eu já tinha trago uma review dela aqui um tempo atrás, só que eu achei que ela ficou meio esquisita, então eu vou refazer ela aí e falar um pouco das características dela. E se você acha que vale a pena, deixa nos comentários aqui, beleza? O que você acha dela. Ou se você tem uma Logitech C920, fala o que você achou dela e qual é a sua experiência com ela, beleza gente? E vamos lá? A câmera da Logitech C920 é uma webcam profissional, voltada para o público que quer uma qualidade boa de imagem, porém não tem dinheiro para investir em câmeras profissionais, essas de 800, 900, até 1.500 reais você acha webcams aí pra trabalhar. Porém, não é realidade de todo mundo, então essa câmera aqui ela vem a calhar, pois o custo-benefício dela é bem acima da média, tá? E tem vários recursos aí que até webcams profissionais não disponibilizam. Com o Skype você pode fazer vídeos chamadas em Full HD, utilizando também microfones que trabalham em estéreo, com redução de ruído via software. Compatível com o Windows Vista, Windows 7, 8, 10 e Chrome OS, A webcam Logitech C920 utiliza lentes Carlos Heinz, que somadas a uma resolução Full HD e a tecnologia Logitech Fluid Crystal, proporcionam imagens lindíssimas e com arquivos relativamente pequenos, graças à utilização do codec H.264. Seu cabo USB de 1.8 metros é de excelente qualidade e é o responsável pela transmissão dos dados com tecnologia USB 3.0. Um diferencial da Logitech C920 é a sua versatilidade, tendo tecnologias que automatizam as regulagens como anti-tremulação, write sound para equalização e limpeza do áudio, write light 2 para equalização gráfica, ainda fornecendo o já conhecido foco automático. Não está satisfeito? Então aí vem o grande trunfo dessa webcam. Ela te fornece controle manual de nível de exposição, ganho, brilho, contraste, saturação, equilíbrio de branco e um foco manual que é algo muito difícil de se encontrar em webcams hoje em dia. E isso tudo via um software que pode ser baixado pelo site da Logitech. O foco automático em específico é muito interessante para determinadas situações, principalmente para vídeos interativos, live streams, etc. Onde você não tem tanto controle do que você está filmando e precisa dar atenção a outras coisas além da própria gravação em si. E não se esquecendo, tudo em Full HD. O software da Logitech também proporciona um compartilhamento e upload rápido para o YouTube, Facebook e Twitter. Além também de um zoom digital em tempo real. Pesando menos de 250 gramas, a Logitech C920, na minha opinião, é a melhor opção para quem trabalha com o YouTube, faz muitas videoconferências e quer um produto de qualidade com um excelente custo-benefício. Os únicos pontos negativos dela, acredito que foram o áudio, que apesar de serem estéreo, não dispõe de uma qualidade muito boa. Com isso, eu recomendo a utilização de um microfone externo, pois o software dela permite você streamar ou mesmo gravar sua imagem mesclando o áudio da câmera com um microfone separado. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, se possível, deixe seu comentário aqui embaixo e deixe seu like para me ajudar na divulgação do vídeo, beleza, gente? Lembrando que esse vídeo foi gravado com a minha Logitech C920 e com esse microfone H1 da Zoom. E é isso então, gente. Valeu, falou e até o próximo vídeo!